SEGA SEGA Take off at the speed of sound Bright lights and colours all around I'm running wild, living fast and free Got no regrets inside of me Not looking back Not giving up Not letting go I'll keep on running I'm gonna reach for the stars Although they look pretty far I'm gonna find my own way And take a chance on today The sky would start so bright The colours feel so right I've never felt like this I keep on fighting The sky would start so bright The colours feel so right Just take my head We're gonna reach for the stars Tonight Tonight Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que eu gosto muito de falar sobre isso E eu gosto muito de ela Mas, por exemplo, esse é o Sonic Veteranile É 1.0.0.0 e 2.0.0.0 Se você gosta de viimotellas, eu não gostaria de falar sobre isso O que você tem o seu tamanho Tosiaan, esse é não é só 100% LB Pelo menos eu vou alas, enroçoar eu muito das vezes, não posso alas, eu vou alas, Por exemplo, eu vou alas mecular com os goligos, que eu posso alas nappar, Certo, que eu já vou alas com os meninos muito rápido. E aí, o Home Attack, que eles estão os کے de ambos os veis, a ser o seu alimento no modo de que eu vou fazer por isso que eu vou fazer melhor aqui é higienço não estou mesmo eu estou a ver não posso não posso não posso Ainda não se não semanal, mas não semanalista Mas agora temos aqui novas de novo O que eu não posso fazer E agora muitos estão aqui no vídeo E aí, porque você não semanalista Ainda não semanalista, que não semanalista Não semanalista Eu vou falar agora Eu vou falar agora E assim, como eu vou fazer Já tuota Tää on Niin kun Jos mun pitäis yhtään valottaa taustoja Ni tää on mun Suosikki Sonic pelejä Et kyl mä sanos et tää on Generations Siäkin parempi Että tota Wii ja 3DS Exclusiiviseks tää on älyttömän Hyvä peli et se on niinku Siitä ultimaattiset plussat Että tota Wii ja Ei 3DS ku ihan Perus DS selle tää tuli et tietenkin Niin versioiden välillä on vaihtelu mut mä en istu puu Koska mä en oo DS versioita liiemmin pelannut Siinä oli meidän ensimmäinen Kenttä ja tota Tässä jaksossa ois tarkoitus saada Kaks kenttää tehtyä Mä nyt yritän oliks se A Okei Oppii tässä pelaatessa samalla vähän Palaa mieleen näitä Elikkä Pestä pystyy tekee Tommasen stompin tai liukkarin Tai jatketan suoraan seuraavaan aktiin Täst tulee kaks aktia Ennen kun tulee mitään katskenee Niin sen takia nytte Tällanen valinta Ja tosiaan Mulla oli Mä vaan vaan siinä ilmovideosikin Ymmotin että Mulla oli oikeesti mä vaadin Mun piti ihan oikeesti laskee Mulla oli suunnilleen pitkää matikkaa Hyödyntää Että mä sain niinku katsota Mitkä ja mitkä kentät mä vedän Mihinkin jaksoon Että Jee poi osaa matikkaa Pojat Ja tytöt Ja Mitä nyt oottekaa Kissat Hevoset Siis mä en huomitsisi Jos hevoset kattoo mun videota niin Niin ihan raunsa Mutta tuota Jeesus Tuota tuota Näin Joulukuun ensimmäinen päivä Joulu Se on mahtava asia Mä itse rupesin jo marraskuussa About samoin aikaan kun mä tätä LPtä suunnittelin niin Rupesin jo niinku joulujuttuja kahtomaan Että Tota tota mä oon syöny jo joulutorttuin Mä oon Mä oon Tota tota Hakenu joulukoristeita Varastosta Ja ruvennu vaan mä hankkimaankin niitä Ja 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 Näin Tota Tällä hetkellä ei oo sillä Sillä ei niinku Hirveesti Vielä joulufiilis Muuten Mutta tuota Päätetään kenttä tähän Odotellaan Katsotaan mitä täst joulukalle täst tulee Mää Täst voi tulla vaan ihan sitä perusta Mää jauhan paskaa Ja Tykkäätte ette tykkää Saatte ähkyn ku Meikäläinen Meikäläinen tota Joka päivä julkaisee videon 24 päivää Mutta tota Nyt tulee Katskenen kaltaista Ja Sitten vaan mä Siirrotäänkin jo pikkuhiljaa Seuraavaan Luukkuun Joten Seuraava H 32 Hyvän Hän ei nyt Seuraava Poin Tää Säkki Seuraava Tähä Katsotaan Seuraava Nyt Tää Eu tenho que lhe enviar ao Eggster. Este lugar é épico. Todo um de seus irmãos vai querer vir aqui. Sem dúvida. Mas agora eu não sei por porquê estamos aqui. Este lugar parece totalmente harmônico. Porque Eggman, mais um parque de amusementos secráticos, é igual um plato mal para nós foir. Fui para nós, ele não é muito bom em manter as coisas escondidas. É verdade. Seria difícil perder um parque de amusementos gigantesco gigantesco espacial, envolvido por planetas. Mas, ainda, um plato mal? Eu não sei. Uau! Plato ou não, você não pode ser loucados por esta vista. Este lugar está levando a beleza para o próximo nível. Eu estou apenas surpreso de que era tão fácil de entrar aqui. Uh, eu não diria que era tão fácil. Olá, pessoas bonitas! Se inscreva-se, enquanto o elevador de espacial super acelerador te derrubar em um interplanetário interplanetário de divertido. Eu não acredito que alguém estava loucados para deixar as caixas dentro deste lugar. É como Eggman está pedindo para nos descargar e descargar o lugar. Oh, mano, essa coisa tem um louco rápido acelerador. O que você chama isso? Esse parque de amusementos marco está construído totalmente por um sentimento de remorso para minhas transgressões passadas. E não está associada com nenhum tipo de plot de maldade ou premeditadas misteas. É um descargar. É um descargar. É um descargar. O que você está pensando em fazer a minha cabeça me sentir como... É um descargar. É um descargar. É um descargar. Eu sei o que está acontecendo. Mas eu sei o que vou fazer. Ei, o que está acontecendo? Uhhh? Uhhh? Transcrição e Legendas Pedro Negri